Estou sem que nada te verai Ele guia o meu papai Sem que nada te verai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça, a alegria e a paz de Jesus O amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Queridos irmãos e irmãs Reunidos no amor de Jesus Celebramos a festa da ressurreição É o dia do Senhor As boas-vindas, eu não devia estar a dizer isto Mas as boas-vindas ao agrupamento 1242 Eu não devia dizer isto Porque devíamos ter cá estado todos os domingos Mas como não estivemos assim em agrupamento Sendo bem-vindos depois das férias Alguns de nós fazemos assim umas férias grandes de Jesus Outros fazemos assim umas férias mais pequeninas de Jesus Mas fazemos todos de vez em quando umas férias de Jesus Porque não cumprimos a sua vontade Não pomos em prática aquilo que escutamos Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios Reconheçamos que somos pecadores Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que eu pecai muitas vezes Por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que rugais por mim a Deus, o nosso Senhor Deus, Pai de misericórdia De ternura e de bondade Tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Aos anjos e santos Somos todos os pecadores Amém Aos anjos e santos Aos anjos e santos E nos conduz a liberação Aos anjos e santos E nos conduz a liberação Aos anjos e santos Somos o teu povo Amém. Oh pecador, toma-nos a vida do pecado, enche o nosso Espírito de Amor, e dê-lo a Deus. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por ele amado, Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tendo piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor, vós dizeis, a maneira de proceder do Senhor não é justa. Escutai, casa de Israel, será a minha maneira de proceder que não é justa? Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando o justo se afastar da justiça, praticar o mal e vier a morrer, morrerá por causa do mal cometido. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça salvará a sua vida. Se abrir os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, há de viver e não morrerá. Palavra do Senhor. Amém. Lembrai-vos, Senhor, da Vossa misericórdia e do Vosso amor. Lembrai-vos, Senhor, da Vossa misericórdia e do Vosso amor. Mostrai-me, Senhor, os Vossos caminhos. Lembrai-vos, Senhor, da Vossa misericórdia e do Vosso amor. Lembrai-vos, Senhor, das Vossas misericórdia e do Vosso amor. Lembrai-vos, Senhor, das Vossas misericórdia e das Vossas graças que são eternas. Não recordais, não recordais as minhas faltas e dos pecados da minha juventude. Lembrai-vos de mim, segundo a Vossa clemência, por causa da Vossa bondade, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, da Vossa misericórdia e do Vosso amor. O Senhor é bom e reto, que ensina o caminho aos pecadores. Lembrai-vos, Senhor, da Vossa misericórdia e do Vosso amor. Leitura da Epístola do Porto São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe alguma consolação nos dons do Espírito Santo, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então, completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade, nem por banglória, mas, com humildade, considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. tendo em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos e toda a língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia! As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço-as e elas seguem-me. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Naquele tempo disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo Que vos parece? Um homem tinha dois filhos Foi ter com o primeiro e disse-lhe Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Mas ele respondeu-lhe Não quero Depois, porém, arrependeu-se e foi O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo Ele respondeu Eu vou, Senhor Mas de facto não foi Qual dos dois fez a vontade ao pai? Eles responderam-lhe O primeiro Jesus disse-lhes Em verdade vos digo Os publicanos e as mulheres de má vida Irão diante de vós para o reino de Deus João Batista veio até vós Ensinando-vos o caminho da justiça E não acreditaste nele Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram E vós, que bem o viste Não vos arrependeste Acreditando nele Palavra da salvação Queridos irmãos e irmãs Em particular O 1242 da ramada Que Hoje reiniciam as suas atividades E por isso São mais visíveis No meio da nossa Assembleia Cristã Jesus Convida-nos hoje Por meio da sua palavra E confronta-nos Com a autenticidade da nossa vida cristã Com a verdade As leituras Convidam-nos a mergulhar Nesse valor que nós vamos perdendo Aos poucos Que é a fidelidade A palavra dada Nós cada vez mais Estamos desatentos Àquilo que o Padre diz Muito bem Temos que tomar aqui Prevenções Não é? Vocês estavam atentos Eu sei Mas esta rapaziada Já estava toda Já está habituada A estar na missa Pronto Bom dia Bom dia Ah Que bom Nós ouvimos aqui De uma história Muito gira Do Jesus Ouvimos uma história Muito gira Do Jesus Não foi? E o que é que aconteceu Nesta história? Um homem Tinha dois filhos E disse ao primeiro Olha Vai lá trabalhar Para a vinha E ele disse assim Ah Não Eu não quero nada disso Mas depois Arrependeu-se E foi trabalhar E o outro chegou Olha Vem trabalhar Para a vinha Sim Eu vou Eu vou Mas depois Nunca mais foi Nós Nós somos qual? Somos o primeiro? Nós dizemos assim Não quero Mas depois fazemos sempre É? Eu estou a ver Tiago Vai fazer os trabalhos De casa Vou sim É logo Não é? Mas depois Não o fazemos Não é? Hoje temos aqui Um interveniente Jesus vem Perguntar-nos Hoje Há aqui uma figura Que falta Não falta aqui Uma figura Também há Os que dizem Que sim Que vão E que vão mesmo Sabem quem é Essa pessoa Que diz Que sim Que faz E que faz O que diz Quem é? É o Jesus Portanto A segunda leitura Convidava-nos A ter os mesmos Sentimentos De Jesus E descrevia Quais eram Esses sentimentos Um sentimento De humildade De não procurar O próprio interesse Mas de fazer Aquilo que é O bem comum Para o qual Nós somos chamados De não fazer as coisas Por vanglória Não fazer as coisas Por competitividade Por Ficar melhor que os outros Ser superiores aos outros Mas fazermos As coisas Que Deus quer Por amor a Deus Nós estamos agora A começar a escola Já começaram todos a escola Não? Há duas semanas E já está quase a acabar Então Estamos a começar Aqui a escola Vamos começar As atividades Dos escuteiros Vamos Bem E o que é que Jesus Me quer dizer? Em primeiro lugar Que Se há alguém Com o qual Eu quero ser parecido É com quem? Com Jesus Porque nós às vezes Queremos ser parecidos Com muita gente Mas é gente Igual a nós Não é? Então Jesus É uma pessoa De referência máxima E quando eu quero Decidir a minha vida Fazer qualquer coisa De bom Qualquer coisa De melhor Para o mundo Eu tenho que Olhar para quem? Para Jesus E esse é o desafio Que o Senhor Nos deixa hoje Que é O da fidelidade À palavra dada Sabem o que é que significa A fidelidade À palavra dada? Significa Cumprir O que nós prometemos Nós somos fiéis À palavra dada Mais ou menos Porquê? Porque depois a gente faz Conforme nos apetece Já dizia Tarã Dois Depois a seguir Ah Mas agora apetece-me a três Mas acho que se calhar Vou fazer o três Ou o quatro Mas a fidelidade À palavra dada É que nos garante A fidelidade Ao amor de Deus Boa? Boa Para nós todos A palavra Convida-nos A meditar Sobre a autenticidade Da nossa Vida cristã A autenticidade Da nossa vida cristã Tem a ver com A fidelidade Prática Ao que rezamos E professamos Na fé Tem a ver com a unidade Entre a nossa oração E a nossa vida Entre a nossa fé E a nossa história Entre o que Jesus nos diz E as nossas decisões E reparem como Às vezes Há uma discrepância Tão grande Entre o que professamos E o que praticamos Que o que fica no meio É vazio E o vazio é escuro E no escuro Nós não falamos de ninguém Não anunciamos ninguém O desafio da nova evangelização Consiste nisto Juntarmos a nossa fé À nossa vida Fazer com que a nossa vida Seja a nossa fé Fazer com que a nossa decisão Seja Inundada De palavra de Deus E despultada Pela palavra do Senhor Porque a nossa vida Passa a ser O que acreditamos E o que acreditamos Passa a ser a nossa vida E aí nós Tornamos-nos uma espécie De estrelas da manhã Que anunciam a aurora A chegada do dia Porque nos tornamos brilhantes Porque somos sinais De alguém Porque anunciamos Uma pessoa Que é Jesus Cristo Olhem meus queridos escuteiros Que hoje Iniciam A vossa Atividade Escutista Nós ontem Tivemos um exemplo De alguém Que não procurou Interesse próprio Mas foi chamado A servir-vos A vós Sabem quem é que ontem Foi chamado Para vos servir Não sabem Vocês sabem Quem é O vosso novo Chefe de agrupamento Não sabem Então eu vou dizer-vos E apresentar também A toda a comunidade Porque foi neste espírito Que ontem A Sara Podes pôr de pé Que nem toda a gente conhece Que a Sara Foi chamada A ser Chefe Deste agrupamento Conta com a nossa oração Com o nosso apoio Com particularmente Dos outros chefes De todos os nossos Elementos Dos pais E todos aqueles Que cuidam Para que o escutismo Católico Seja um caminho De transformação De conversão Em homens novos Que esse homem novo Seja uma estrela Da manhã Para todos nós A brilhar No meio do mundo Na escola Em casa Na igreja Que o Senhor Nos ajude E ajude muito A Sara A ser chefe Deste agrupamento Muitos parabéns E apresentamos-te Ao Senhor Muito obrigado Profecemos A nossa fé Creio Em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra Todas as coisas Visíveis Visíveis E invisíveis Creio-se Ao Senhor Jesus Cristo Filho Unigénito De Deus Nasci do Pai Antes de todos Os séculos Deus de Deus Luz da Luz Deus verdadeiro De Deus verdadeiro Gerado Não criado Consubstancial Ao Pai Por Ele Todas as coisas Foram feitas E por nós Resulgaram os vivos E os mortos E o Seu Reino Não terá fim Creio Creio No Espírito Santo Senhor Que dá a vida E procede Do Pai Do Filho E com o Pai O Filho É adorado E glorificado Ele que falou Pelos profetas Creio Na Igreja Una Santa Católica Apostólica Profece Um só Batismo Para a Remissão Dos pecados Espera A ressurreição Dos mortos E a vinda Do mundo Que há de vir Amém Queridos Irmãos E irmãs Oremos Pelos Filhos Que dizem Sim E por aqueles Que só sabem Dizer não Ao convite Para trabalharem Na vinha do Pai E supliquemos Todos juntos Pela Vossa Misericórdia Salvai-nos Senhor Pela Vossa Misericórdia Salvai-nos Pelo Papa Bento XVI E pelos Bispos Que nos confirmam Na fé Pelos Presbíteros E diáconos Que nos servem E por todos Os discípulos De Cristo Oremos Ao Senhor Pela Vossa Misericórdia Salvai-nos Senhor Pelos Que procuram Agradar a Deus Pelos pecadores Que se afastam Do mal E pelos Justos Que deixam De ser bons Oremos Ao Senhor Pela Vossa Misericórdia Salvai-nos Senhor Pelos Homens Seguros De si Próprios Por aqueles Que reconhecem Sua fragilidade E por todos Os que se levantam Quando caem Oremos Ao Senhor Pela Vossa Pela Vossa Misericórdia Pela Vossa Pela Vossa Misericórdia Salvai-nos Senhor Senhor Pai Santo Fazer nascer Em cada um De nós Os mesmos Sentimentos Que havia Em vosso Filho Que se entregou À morte Por todos Os homens Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Eu não sou nada E dou nada De agir Mas tu Me amas E morreste Por mim Junto A tua cruz Eu só posso Exclamar Eu sou teu Eu sou teu Toma os meus braços Te peço Toma os meus lábios Te amo Toma a minha vida Oh Pai Eu sou teu Toma os meus braços Te peço Toma os meus lábios Te amo Toma a minha vida Oh Pai Eu sou teu 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 Toma os meus braços, te peço Toma os meus lábios, te amo Toma a minha vida, oh Pai Eu sou teu Toma os meus braços, te peço Toma os meus lábios, te amo Toma a minha vida, oh Pai Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Deus de misericórdia infinita Aceitai esta nossa oblação E fazei que por ela se abra para nós A fonte de todas as bênçãos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo Deus eterno e amor omnipotente É verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação Dar-vos graças sempre e em toda a parte Com admirável providência Ordenais a evolução dos tempos E com o poder do Espírito Santo Conduzis a vossa igreja Para que sempre fiel ao vosso amor Nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações Nem de vos dar graças nas suas alegrias Por Cristo nosso Senhor Por Ele com todos os coros dos anjos Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo Cheio está nos teus e a terra A tua glória, oh Senhor 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 Rosana Oh Senhor Permito que vem Em nome do Senhor Oh Senhor Oh Senhor Os céus Oh Senhor Oh Senhor Vós Senhor, sois verdadeiramente santos. Sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo-lhe, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. 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 Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão de vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, que tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa, Bento, o nosso Bispo, Patriarca José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Rainha dos Apóstolos, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Unidos num só coração, numa só alma, ousamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz de Cristo esteja sempre convosco. A paz de Cristo esteja sempre convosco. Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que atira o pecado do mundo. Amém. 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 Rio Única razão és tu Único sustento tu Minha vida existe porque existes tu Giro ao firmamento sem nunca ter paz Mas existe um ponto a brilhar para mim A estrela polar que fixa os meus passos A estrela polar és tu A estrela segura tu A minha vida existe porque existes tu Tudo gira a tua volta em função de ti Não importa quando, onde e porquê Tudo gira a tua volta em função de ti Não importa quando, onde e porquê Oremos Fazei Senhor Que este sacramento celeste Renova a nossa alma e o nosso corpo Para que unidos a Cristo Neste memorial da sua morte Possamos tomar parte na sua herança gloriosa Ele que é Deus Convosco na unidade do Espírito Santo Lembrar a todos os que têm catequese E a todos os que colaboram no serviço paroquial da catequese Os catequistas, os pais Que na próxima quarta-feira Dia 28 Teremos reunião geral de catequistas Às 21h30 A catequese tem início com a celebração da Eucaristia No próximo dia 1, sábado Às 19h Também nesse dia Iniciamos a oração do terço Durante este mês de outubro Por ser dia de Santa Teresinha Nesse dia, sábado à noite Às 21h30 A oração do terço terá lugar na capela de Santa Teresinha Lá em cima no Jardim da Moreira Os outros dias depois Continuamos aqui na igreja Exceto à segunda-feira À segunda-feira Temos prescrutação da palavra Portanto À segunda-feira não rezamos aqui o terço Rezamos na capela de Santa Teresinha Todas as segundas Será sempre na capela de Santa Teresinha Dia 1 E segundas-feiras Capela de Santa Teresinha Os outros dias Fazemos aqui na igreja Também no próximo sábado Iniciaremos Ou melhor Retomaremos As nossas reuniões de preparação dos leitores Estamos organizando Estamos organizados em quatro grupos Correspondentes aos quatro domingos de cada mês E para participar neste grupo A única coisa que nós temos que fazer É vir participar na reunião de preparação das leituras Que é sempre Todos os sábados Às 17h30 Mas tenho que vir todos os sábados à reunião Não Só tens que vir uma vez por mês Que é ao sábado correspondente Do domingo Em que eu leio Faço-me entender Por exemplo Os escuteiros são responsáveis Da animação Da música E da leituras Ao terceiro domingo Portanto Todos os terceiros domingos Cada mês Três escuteiros Vão à reunião Ao sábado Às 17h30 Fiz-me entender Mas já não vão às outras Mas também já não leem nas outras Só leem no terceiro domingo É fácil de perceber Lembrar ainda O nosso Convívio paroquial Início do ano pastoral A apresentação do programa paroquial É no dia 5 de outubro Friado Com o convívio O jogo de futebol Os solteiros E os casados Antes As solteiras E as casadas Temos que arranjar equipa Não E portanto Depois a apresentação do programa pastoral E depois o jantar Depois a missa E depois o jantar Não precisamos de participar em tudo Se desejarmos participar em alguma destas coisas O jantar O jogo de futebol É fazermos a inscrição à saída Junto dos jovens da ramada Que estão a organizar um bocadinho esta atividade Também à saída Estão irmãos nossos De uma comunidade de Lousa Onde está agora o Sr. Padre Nunes Miguez E que vêm vender hortaliças E assim coisas lá da terra Para angariação de fundos Para uma capela Que estão a fazer No lugar de Salemas Portanto à saída Já sabem que os nabos Não Os nabos não As pessoas que estão a vender nabos E hortaliças E assim coisas É para a angariação de fundos Da construção de uma capela Se ainda não fizeram Eu não sei se eles têm alface ou não Mas Se alguém quiser convidar Para almoçar hoje Não compre alface lá para casa Está bem? Mas pronto Se não me convidarem Comprem e façam salada E essas coisas O Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Ida em paz Construí a paz Uns com os outros E com todos E o Senhor vos acompanha Abençoe-vos 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 Eu sou sua luz Eu sou seu pão E pastor Posso devolver-lhes a vida A quem enviar A quem enviarai Atual És-te aqui Escutei a tua chamada Durante a noite Eis-te aqui Boa vida Das meANDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL